E aí, beleza? Meu nome é Juliano Custódio e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrinho de TI. O vídeo de hoje é um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui. Não irei falar sobre alguma tecnologia ou linguagem de programação específica. Nesse vídeo, eu irei falar sobre uma técnica da engenharia de software que você pode utilizá-la para qualquer linguagem que você esteja programando. Essa técnica se chama Rubber Duck Debugging, traduzindo para o português, debugando com o pato de borracha. E por isso, esse pato de borracha está aqui comigo. Ele será o personagem principal do vídeo de hoje. Ficaram interessados em saber o que é esse tal de debugar com o pato? Então, bora para o vídeo! Antes de mais nada, já deixe o seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos que também possam ter interesse nesse e em outros assuntos aqui do canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, isso é muito importante para a gente. Para que eu possa começar a explicar o que é de fato essa técnica, primeiro eu preciso explicar o que é debug. Então, se você já sabe o que é isso, fique à vontade para pular para o próximo tópico na marcação do vídeo. Bom, debug, ou então em português conhecido como depurar, é um processo muito comum no dia a dia de desenvolvedores de software. Basicamente, ele consiste em identificar e remover qualquer tipo de erro que existe no código-fonte da aplicação que estamos desenvolvendo ou então que estamos trabalhando ali em alguma atualização ou algo do tipo. Agora que você já sabe o que é esse processo de debug em um código, vamos de fato falar dessa técnica de debug com o pato de borracha. O nome, debug com o pato de borracha, é uma referência a uma história do livro O Programador Pragmático. Foi escrito por Andrew Hunt e David Thomas, onde um dos autores trabalhou com um assistente de pesquisa que por vários meses mantinha o seu pato de borracha na mesa enquanto ele estava programando. A técnica consiste basicamente em você explicar o seu código, preferencialmente de voz alta, para um objeto, neste caso, o pato de borracha. Seria algo mais ou menos assim. O meu código agora vai chamar um método que vai somar dois valores e devolver um resultado. Você deve agora estar se perguntando, mas por que eu faria isso, Juliano? Vamos lá. Não sei se vocês, mas eu já tive vários momentos no qual eu estou focado por horas tentando encontrar uma solução para um determinado problema. E não consigo de jeito nenhum. Então, quando eu decido pedir ajuda para algum colega e começo a explicar o que o meu código está tentando fazer e qual o erro que eu estou tendo, muitas vezes, nesse momento, enquanto eu estou explicando, acabo encontrando a solução. Ou então, encontrando uma possibilidade de resolver o problema que eu ainda não tinha testado. Se você também já passou por uma situação parecida, conta para a gente aqui nos comentários. Em resumo, quando eu estou descrevendo o que o código deveria fazer e observando o que ele efetivamente faz, isso me auxilia a identificar o problema. Existem estudos que dizem que quando nós precisamos ensinar algo para alguém, isso nos força a ter um entendimento a partir de diferentes perspectivas e nos auxilia a termos uma compreensão mais profunda sobre aquele tema. Porém, hoje em dia, com a popularização do trabalho home office, muitas vezes fica difícil de conseguir alguém para que possamos explicar o nosso código, né? Então, dependemos da agenda dessas pessoas e disponibilidade deles, enfim, é um negócio meio complicado. Isso seria mais um motivo para a utilização da técnica do Hubbard Duck Debug. Isso te ajudará a economizar tempo. Uma dúvida que possa ter surgido. A técnica só funciona com o pato de borracha? A resposta é não. Por exemplo, eu poderia pegar e utilizar a mesma técnica com esse Chewbacca aqui, ou qualquer outro objeto. Pensando bem, esse Chewbacca aqui não seria uma ótima ideia. Ele está apontando uma arma para mim. Isso poderia me fazer sentir mais pressionado a terminar minha tarefa logo. E aí, você já conhecia a técnica de debugar com o pato de borracha? Ou então, já utiliza ou passou a utilizar com outros objetos? Conta para a gente aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo e tchau! Agora, esse é o momento que eu pego e paro de gravar o vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri